Oi, todo mundo! Oi! Olha só, essa daqui é minha mamãe. Olha como a gente é parecida. E ela hoje vai ser minha modelo. A gente vai fazer uma maquiagem para mulheres acima de 45 anos. E eu já vou dar várias diquinhas aqui como maquiar pálpebras caidinhas, que ela tem essa pálpebra superior mais gordinha, olhinhos pequenos. E a gente já vai dar umas dicas aqui para a pele mais madura, né, gente? Que tem que ter um cuidado um pouco mais especial. E vai ser uma maquiagem para festa, né, mãe? Vamos botar até cílios postiços na Dona Mara. Amanhã estarei completando 49 anos. Ó, 49 anos está linda desse jeito. Tomara que eu chegue na cidade assim também, bem gata. Vocês viram que ela tem olhos verdes? Eu podia ter tido olhos verdes também, né? Então vamos lá, eu vou dar agora um zoom e ela vai ser a nossa estrela. Bebê-mães para cá, mãe. Ó, aqui. Pode encostar, fica confortável. Que eu dou o zoom aqui. Então, gente, eu vou começar aplicando um primer na pálpebra, né? Como sempre. Fecha os olhos. A gente vai fazer a maquiagem completa, desde olhos, tudinho. Ó, apliquei o primer em toda a pálpebra. Deixa eu pegar aqui meus pincéis, vou atrapalhar vocês um pouquinho. Eu vou começar pegando meu pincel de cerdas curtas, que vocês sabem que eu adoro. Sempre trabalho com esse pincel. Ó, um pincelzinho de cerdas curtas. E as sombrinhas vão ser essas daqui. Eu vou dar mais ênfase nas sombras neutras. Eu vou começar... Como a pálpebra dela é caidinha, eu não gosto de colocar nada preto, porque vai... Não vai valorizar o formato do olho. Então eu costumo trabalhar com marrom. Quando eu preciso fazer algo mais escuro, eu pego um marronzinho mais escuro. Esse daqui é a Cinnabar, da Mary Kay. E a gente vai começar demarcando o cantinho externo. Abre o olho. Ó, a gente começa aqui, rente aos cílios, vai lá pra cima. Aqui, rente aos cílios, vocês estão vendo? E puxa a demarcaçãozinha aqui. Ó. Fica mais certinho aqui. Pronto. Faz a mesma coisa no outro olho. Vai pra cima. Olha aqui, gente. Aqui a gente já começa com a dica. Ela abre o olho, mãe. Abre bem o olho. Ó, eu demarquei até aqui acima do côncavo, porque como a pálpebra dela, a pálpebra superior, é caidinha, a pálpebra móvel fica escondidinha quando ela abre o olho. Então, se a gente não abusar da pálpebra superior, não vai aparecer a maquiagem. Partindo aqui da demarcação, pode fechar. Ó, eu vou trazer esse marrom pra nossa pálpebra e pro nosso côncavo. A pálpebra é caidinha não é pela idade, ela sempre foi assim. E a minha irmã, a minha irmãzinha, que tem 11 anos, tem o mesmo formato de olho da mãe, que é com a pálpebra superior mais gordinha, escondendo a pálpebra móvel. E muitas de vocês são assim, então, trabalhar bastante a pálpebra superior, porque se a gente concentrar tudo na pálpebra móvel, a maquiagem não aparece. Mesma coisa do outro lado. Acho que o olho da Manu até menorzinho que o teu, é mais fundo. Tudo que teve a sorte de sair com o olho do pai, um olhão bonito. Elas são as branquelas, as alemões da família, e eu e o pai somos os pretinhos. Ó, fiz só aquela demarcaçãozinha. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar. Como o olho dela é menorzinho, tem que ser um pincel de esfumar menorzinho. Eu vou pegar esse daqui, ó, que ele é um de esfumar mais bicudinho, e uma sombra marrom mais de transição. Essa daqui é a House Unant da Mary Kay, que é aquela sombra que eu gosto bastante, e a gente vai esfumar o côncavo. Nessa hora a gente aproveita pra aumentar o olho. Então, o côncavo a gente não vai fazer tão aqui na profundidade do côncavo, a gente vai abusar bastante da pálpebra superior. Ó, bem acima do côncavo. Ó, fiz a base daquela maquiagem que eu sempre faço, só que ao contrário das maquiagens que eu faço em mim, que eu uso preto, né, ela, eu usei o marrom escuro. Vou fazer um olho dourado, né, que combina com os tons de olhos verdes. Eu vou passar uma base dourada. Ó, essa daqui é uma sombra cremosa da Xiseido. E eu vou passar em toda a pálpebra. Ó, apliquei a sombra cremosa em toda a pálpebra. E aí eu vou usar uma sombra bem bonitona. Essa daqui é uma sombra solta da Hélia Colors, na cor Sunshine. Ela é um dourado com bastante brilho. E fica bem bonita. Como não tá com a pele feita, eu não vou me preocupar muito em sujar, porque depois é só remover. E ó, eu vou depositar essa sombra dourada. Ela suja bastante, gente. Agora que a sombra tá aplicada, a gente vai fazer qualquer retoquezinho que seja necessário. Principalmente esfumar as bordinhas. Dá atenção aqui nessa transição. Vou pegar um pouquinho mais do marrom escuro, que é a Sinabar, pra arrumar esse cantinho. Vamos iluminar o cantinho interno dos olhos. Vou pegar um pincelzinho estilo canetinha. E uma sombrinha branquinha, cintilante. Essa daqui é a Cristaline. Que eu gosto bastante pra iluminar o cantinho interno. Vamos só no cantinho lacrimal dos olhos. Vamos iluminar rente a sobrancelha. Vou pegar qualquer pincel em formato de aplicação de sombra. E um tom de bege opaco. Porque a maquiagem em si já tá bem cintilante. Então eu vou usar a Sweet Cream. Que eu gosto pra iluminar rente a sobrancelha. Só aqui no arquinho. Que a gente subiu bastante com a sombra marrom. Agora, uma coisa que a mãe sempre quer que eu faça, e eu sempre digo que não é pra fazer, é delineado. Quando a pálpebra já tá um pouco mais enrugadinha, já tá um pouco mais flácida, o traço do delineador não vai ficar perfeitinho. Ele vai ficar meio como se tivesse trêmulo. Então, quando a gente só quer dar uma escurecidinha, pega um pincelzinho de cerdas curtas, pode ser um pincel chanfrado, e um tiquinho só de sombra preta, e levemente dá uma escurecida rente aos cílios. Baixa olhinho. Ó, mal, mal, uma escurecidinha esfumada. Porque o delineador, ele não vai valorizar. Aliás, quem tem olhinhos pequenos e caídos, também tem que tomar cuidado com isso, porque só vai diminuir ainda mais os olhos, contornar de preto. Ó, vai esfumar bem esse traço escuro. Não fica nada marcado. Ela nunca quer fazer maquiagem preta em mim. Eu adoro aqueles olhões pretos que ela faz nela, e em mim ela nunca faz. A mãe está frustrada. A mãe não vai valorizar o seu olho, e ela nunca faz. Ah, e eu sou bem assim, não vou fazer. Não fica bem, ela não faz. É uma profissional excelente. Não tem que ser, né? Porque se não fica bem, vai fazer uma coisa que vai ficar feia. Não, mas a gente deu uma leve escurecidinha só com a sombra. Deu uma marcadinha já. Gente, aos cílios e na linha d'água, como ela tem o olho pequeno, eu também não passo lápis preto na linha d'água. Eu costumo passar um lápis bege, ou então branco. Deixa eu achar o meu aqui, no meio da minha bagunça. Pera, tem que ser o branquinho, porque o bege está... Ah, não, achei o bege. Ó, vou de lápis bege na linha d'água. Sempre uso o lápis bege na linha d'água dela. E pra quem tem olhos pequenos e quer usar lápis preto, recomendo que passe o lápis preto rente aos cílios e na linha d'água passe o bege, ou então o branco. Olha pra cima. E rente aos cílios, eu vou só reforçar a sombrinha marrom que a gente já havia usado. Com o pincel de cerdas curtas. Ó, que é aquele marrom mais escuro. Olha pra cima. Já abriu bastante o olhar, principalmente ela que tem, como a pálpebra fica mais caidinha, o dourado tá aparecendo bem, já deu aquela diminuída pelo marrom que a gente passou. Agora a gente vai pro cílio. E eu vou aplicar cílios postiços na mamãe. Vou debutar com cílios postiços. Ela está toda emocionada porque ela nunca usou cílio postiço. Eu nunca apliquei cílios postiços, né? Vai ser a primeira vez. Eu já tenho poucos cílios, eu tenho medo que ao tirar o cílio postiço eu arranque o resto dos cílios. Ela tem cílio bem curtinho. O cílio dela, como brinco, é um cotoquinho de cílio. Então eu vou pegar um cílio natural, porque como também a pálpebra dela é pequenininha, é escondida pela pálpebra superior, que é bem gordinha, se eu colocar um cílio muito grande, muito volumoso, vai esconder tudo. Então eu vou pegar um cílio mais naturalzinho, assim, eu vou medir quanto que eu vou ter que cortar. Vai ter que ser bastante, porque o olho dela é pequeno. Então a gente mede o cílio, tira o excesso. Esse cílio aqui é aquele que vende lá na Emporium, a caixinha de cílios. Primeira vez que mamãe usa cílio postiço, gente. Que especial pra vocês. O segredo é pegar com uma pinça, mirar bem no centro aqui, e depois colar as pontinhas. Tranquilo. Vocês viram, gente? Aqui. Agora a gente vai fazer os retoquinhos. Deixa eu tirar qualquer borrãozinho, qualquer resquício de sombra. Então vamos começar pela pele. Deixa eu tirar aqui o zoom. Bom, vamos começar pela base. Até a mãe mesmo, ela achava que pela pele ter um pouco mais de ruguinhas, precisava de uma base pesada pra tapar as rugas, né mãe? Ah, eu sempre pensava isso. Mas na verdade é bem o contrário. Uma base pesada, como por exemplo a Studio Fix, da MAC, ela vai marcar ainda mais as rugas. Pra ela ter aquela textura grossa, ela vai marcar as rugas. Então qual é a minha dica? É base de textura bem líquida, bem fluidinha, pra... Pra não marcar, né gente? Ninguém quer que marque ainda mais as ruguinhas. Um produto que eu vou usar nela hoje é o BB Cream. Esse daqui é o Oriental Gold BB Cream, que vende lá na loja. Ó, ele é assim, ó. A gente aperta aqui e ele sai aqui no meio o produto, ó. E ele cobre bastante. Eu vou aplicar com o Flat Top, que também vende lá na Emporium. E ele cobre bastante, então. Ele é... O BB Cream, pra quem não sabe, ele é um hidratante com filtro solar... Ó, a mãe aprovou o produto. Eu vou comprar primeiro. Ele é um hidratante com filtro solar e cor. Então ele é um 3 em 1. E no caso desse daqui, dessa linha, o Gold, ele já ajuda na prevenção das rugas e pra quem tem rugas vai ajudar a tratar, porque ele tem elastano, vitamina. Então eu vou aplicar uma camada mais fininha. vocês podem aplicar com a mão mesmo. Eu gosto de aplicar a base com a mão. Mas o Flat Top, ele dá um acabamento bem bonito na pele. E não se assustem por ficar muito brancona, mas o BB Cream, ele se adapta ao tom da pele depois que bem espalhadinho. E como ele é um hidratante com cor, ele não tem uma textura pesada. Então ele não vai marcar. Marcar muito, né? Qualquer produto que a gente acabe passando no rosto, vai marcar qualquer marquinha que a gente tenha. Como corretivo, eu também vou usar esse, ó, gente, que é da mesma linha do BB Cream. Ele é o Liner Cover BB Cream Plus, dessa linha Gold. Então, essa linha, como eu falei, ela é toda própria pra uma pele mais madura, viu, gente? Ó, eu vou botar um pouquinho aqui no dorso da minha mão e eu vou aplicar com o pincel de esfumar, que também vai dar um efeito, vai aplicar uma camadinha mais fina com a mesma cobertura. Olha pra cima. Essa linha, gente, ela é composta pelo BB Cream, tem o pó também, tem o complexo pra tratamento de olhos. É bem bacana. eu vou comprar pra mãe usar. Ela precisa colocar protetor solar. É, já tem fator de proteção 30, no caso, esse daqui. Agora, um passo que a mãe gosta bastante, mas nem sempre é muito recomendado pra quem tem rugas ou poros dilatados, porque é um passo que vai destacar mais as rugas, mas no caso, que é o iluminador. mas como ela gosta bastante, então eu vou colocar só aqui no topo da maçã, sem colocar aqui em cima onde tem os pezinhos de galinha, ou muito próximo aqui à lateral da narina, que tem os poros, né? Esse iluminador aqui também é dessa linha do BB Cream e ele vem com um pincelzinho, a gente aperta o bumbumzinho e ele sai aqui o produto. Então eu vou colocar só aqui no topinho da maçã. Pó, gente, pó é outro produto que a gente tem que tomar cuidado, porque o pó se aplicado em excesso, principalmente com esponja, por exemplo, ele vai acabar destacando também bastante as rugas ou qualquer imperfeição que a gente tenha na pele. Pó em excesso nunca é bom, então eu vou pegar o meu Mineralize Skin Finish, que é o meu pó favorito, porque ele tem um acabamento bem natural, e eu vou aplicar com um pincel fofinho de pó no rosto só pra tirar o brilho. Pronto, apliquei o pó. Agora a gente vai pôr o blush e bronzer, essas coisas. Deixa eu lá pegar os pincéis. Vamos fazer o contorno da face, eu vou pegar um bronzer opaco, esse daqui é o da Mary Kay, se eu não me engano esse daqui o nome dele é Sandstone, não tenho certeza, mas eu deixo certinho pra vocês na lista lá no blog. Vou aplicar com o pincel F05 e a gente vai fazer o contorno da face. O blush, eu vou aplicar um blush mais rosadinho, eu vou usar esse daqui até que tem uns brilhinhos dourados, ele é bem bonitão. Só na bochechinha, bem nas massazinhas. E como a mamãe é uma mulher muito moderna, ela vai usar um batom coral. Olha só, esse daqui é o Cut A Caper da MAC, como a mãe é mamãe, não temos muitos problemas, a gente compartilha as coisas, eu vou aplicar na bala mesmo, mas se você for fazer em cliente, passa com um pincel, tá gente? Abre a boca. Abre a boca. Ó, é um batom coralzinho, bem cremosinho, e a sobrancelha dela não precisa de correção, porque ela fez... Definitiva. Ela fez a sobrancelha definitiva, e tá pronta a pele, gente, a maquiagem toda. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa eu aparecer aqui. do lado da mamãe. Ai. Minha filha é uma profissional maravilhosa, adoro, ela tá sempre me arrumando quando eu vou às festas. É verdade. Isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado a contribuir com o blog da minha filha. E que vocês tenham gostado aí das dicas pra quem tem a pálpebra gordinha, as dicas pra pele, que eu acho que é bem importante. Caprichei no primer, gente, a gente não aplicou, porque agora ninguém vai sair, aliás, já é tarde da noite, né mãe? Mas o primer é sempre bacana, principalmente o primer que disfarça os porinhos. Acho que a dica de pele é bem legal, né? Porque tem que ter um cuidado especial pra quem já tem a pele madura, com ruguinhas, linhas de expressão. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, positive ele aqui embaixo, se inscreve aqui em cima no meu canal e acesse o blog pra ver mais fotos e tudo mais. É isso, gente. Beijão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.